Os preços de alguns alimentos tem assustado os consumidores na hora de fazer compras no mercado. Os produtores estão vivendo um período atípico com a seca no estado que já dura mais de 3 meses. A Pinas choveu 10% do que estava previsto. A pouca oferta dos produtos resulta na alta do preço dos alimentos como alface, tomate e quiabo. Caso a gente plantava, dizer assim, mil pés de alface, você colheria uns 950 nessa época da fartura. Agora você planta mil pés, quando chega a colher, 100, 200 pés. Em pouco tempo, os consumidores sentiram no bolso o encarecimento dos principais alimentos da mesa, principalmente as verduras e os legumes. Tem muita coisa que subiu demais, por exemplo, tomate está um preço absurdo, mas dá para levar, o alface está dando para levar ainda. Acho que quase tudo está caro, as coisas quase tudo estão absurdas. O que a senhora deixou de levar para casa? A verdura é cenoura, está cara, é quiabo, machista, verdura de feira está toda cara. Dois meses atrás, o quilo do quiabo custava 3 reais e agora sai a 6 reais. O tomate está sempre oscilando de preço. O quilo do produto já chega a 8 reais, um dos mais caros da feira. Eu opto por, vamos dizer, cozinhar produtos que não tenha o tomate no caso, devido ao aumento. Além dos legumes e verduras, os mariscos também obtiveram alta. O proprietário de um restaurante que serve peixe e camarão constata que a despesa aumentou, porém o preço não foi totalmente repassado para o consumidor. O marisco aumentou e um produto que nós comprávamos a 12 reais, hoje está a 20 reais, quer dizer, hoje tem um aumento de mais de 40%. Oswaldo, há 16 anos, administra um restaurante em Teixeira de Freitas. O empresário afirma que está tendo prejuízos. No final de tudo, hoje a gente vive na defasagem de uns 20 a 30%. O empresário afirma que está tendo prejuízos. O empresário afirma que está tendo prejuízos. Obrigado.